Música Ô galera, olha aqui ó, eu tô com o equipamento no peitoral agora tá? Mas olha aqui ó, esse capacete ó, tô testando ele né, é um capacete fornecido lá pela Master Motos, olha que bonito, olha aí, ele é um GPTEC Helms né, ele tem um forro, olha eu usei o capacete pessoal, que conforto viu, tem um conforto isso aqui, é muito confortável pessoal, eu vou sair com a moto agora e aí a gente vai fazer uma tomada, eu tô com a filmadora no peitoral agora, eu instalei aqui o microfone externo, vamos ver se vai ficar melhor, E aí ó, ele tem essa proteção aqui contra embaçamento, aí protege do frio também né, tem aqui ó, a parte de ar, aqui, aqui ó, também ó, você pode abrir aqui né, ó, ele é separado né, direito e esquerdo ó, tá vendo, ventilação, muito legal ó, e ele tem essa viseira aqui também, Tá vendo, tá vendo, uma viseira solar né, ó, que pode ser colocado, você pode acionar ela tranquilamente, muito bonito o capacete, material muito bonito, um preto fosco gente, olha aí que bonito ó, beleza, então a gente vai fazer uma voltinha com a moto agora, tá bom pessoal, daqui um pouquinho eu volto turma. E aí galera, voltei hein, voltei, olha só, estamos saindo com a moto com o capacete novo hein, eu não falei o valor do capacete né, esse capacete aqui pessoal, que eu tô usando, você tá vendo como é que a moto tá acelerada ó, 2 mil giros ó, porque tá frio, e eu tô saindo com ela, eu devia esperar um pouquinho né, porque pra sair assim, ó, já tá baixando ó, já tá baixando, tá vendo aí, agora não adianta eu fazer movimento com a cabeça, Agora, se eu quiser eu tenho que vir com o peito até aqui, tá vendo, hahaha, ai ai ai, é, mas por que que eu pus no peitoral, mas deixa eu falar, eu tava falando uma coisa, mudei pra outra, esse manézinho eu vou te falar viu, é, tá friozinho, e aí a moto ela tem esse sistema né, ela meio que acelera um pouco, pra, pra ela poder não morrer né, então é isso, agora já voltou ao normal, tá vendo, mas não é bom você pilotar, Com a moto acelerada, porque você vai trocar de marcha aqui ó, na, você muda a embreagem, a hora que você solta ela já vai com tudo pra frente né, porque ela tá acelerada, então você tem que ter manha, hahaha, essas motos é fogo, mas é tranquilo gente, tranquilo, bom, voltando pro capacete, capacete top, tá, quanto custa um capacete desse pessoal? Um capacete desse, tá em torno de R$ 599,00, aqui na MasterMotos, tá, você pode falar com o Gustavo, o contato dele tá aqui na descrição do vídeo, tá, é o WhatsApp, beleza, fala lá, procura o Gustavo, bom, aí, R$ 599,00, ele tem, ele é um capacete, que ele tem todas as garantias né, de um bom capacete, E bonito gente, agora o que eu achei gostoso é o conforto dele, eu tava precisando de um capacete né, e aí eu coloquei no peitoral a câmera, por quê? Pra justamente não ter que fazer o que eu fiz no outro, fazer a fusão lá com soldagem né, com duro epóxico no capacete, pra fixar a câmera aí, é ruim, porque acaba estragando né, o capacete de uma certa forma né, e aí é complicado, se bem que eu tenho outro capacete, eu posso pendurar minha câmera nele também, Agora o que que acontece, com a câmera no peitoral, eu não tenho né, como virar o movimento da cabeça e acompanhar com vídeo né, agora fica tudo lá na frente pessoal, fica tudo lá na frente, mas não tem problema não, vamos fazer uns testes, vamos ver como é que vai ser o comportamento né, E aí o que que eu fiz, eu tô andando com a moto, só que eu fiz um negócio diferente, eu liguei o microfone externo, na câmera, e o cabo do microfone ele tá fixado numa posição no meu peito, Eu não sei, talvez o vento possa me atrapalhar, sabe, o vento, mas aí se for o caso, eu tento de forma diferente depois, vamos ver, aqui é tudo um teste né, vamos ver como é que fica, Então ó, tô passando com a moto, o capacete, muito bom tá, muito bom mesmo, o pessoal da Kawasaki Master Motors aqui do Rio Preto, cedeu esse capacete, pra que eu fizesse o teste né, Pra que eu pudesse falar dele também né, porque eles tem um capacete, é um capacete, ele é razoavelmente barato, em relação aos demais, e ele oferece muita segurança também, tá bom? Então assim, você não vai tá mal servido, você vai tá com um excelente capacete, num preço, custo-benefício muito bom, tá bom? Muito bom mesmo, o isolamento dele é muito bom, Muito gostoso do vento né, e tem essa viseira aí, que é uma viseira, é, uma viseira né, de sol né, fumê, e ajuda bastante gente, bastante mesmo, muito legal, tô gostando de andar com o capacete, viu pessoal? E agora, eu tenho outra vantagem né, eu posso fechar a viseira, e não vai afetar no som né, vamos ver como é que vai ficar o som agora pessoal, tô curioso também, vou até dar uma acelerada, Não muito, pra ver se o som está sendo influenciado pelo vento né, eu tô fazendo agora, caso não dê certo, aí eu vou tentar fazer a ligação, dentro do capacete mesmo, do meu mecanismo de microfone né, é isso aí galera, passeiozinho de Vulcan, hahaha Vamos lá galera, vamos que vamos turma, é, com certeza o vento vai afetar a suja, vai afetar, vamos ver É isso aí turma, vamos ver como é que o vento afetou isso aí, agora que eu tomo mais devagar, dá pra ouvir melhor né, dá pra ouvir melhor, agora se eu pôr o microfone dentro do capacete, aí melhorou ainda mais, aí fica top, só que eu não queria o fio né, subindo no capacete, porque qualquer coisa que eu fizer dentro do capacete, eu vou ter que adaptar, uma forração, e aí é o que eu não quero, Porque esse capacete é de teste né, eu não posso mexer nele ainda, de teste assim né pessoal, vamos ser sinceros, esse capacete vai ficar pra manézinho, hahaha Verdade, não dá pra testar um capacete e você devolver, eu já usei, quem que vai comprar um capacete que eu já usei, hã? Então eu ganhei o capacete turma, hahaha Ai ai ai, esse pessoal da MasterMoto é uma benção né, eles me deram o capacete, de uma forma sucinta, bem sutil, hahaha Que legal, é isso aí galera, vamos que vamos Bom, vídeozinho né, vou parar o vídeo aqui agora, deixa eu mostrar as oi pra vocês como é que tá Deixa eu mostrar aqui, preciso lavar a moto gente, já tô marcando lá pra Kawasaki pra lavar a moto na parte de lava jato ali que eles tem Os produtos que eles usam pessoal, é tudo de primeira né, nossa, eu gosto de lavar lá por causa disso, aí ó, as oi como é que tá Agora não adianta né, eu não sei não, acho que eu vou por no capacete mesmo, porque é melhor, você consegue focar onde você tá olhando né Aqui eu tô só no peito, não dá pra mostrar muito né, vou tirar o capacete, agora eu posso tirar o capacete e continuar filmando ó Tirei o capacete e tô filmando, olha que legal, tem essa vantagem aí ó, olha o capacete aqui ó, MasterMoto, eu coloco aqui pessoal ó, aí ó Tá vendo, dá pra continuar filmando né, olha que bonito que é, olha as oi como é que tá bonito pessoal, motão né Esse capacete ornou pra moto, olha que bonito que ficou, gente, quem tem vulca e quer comprar um capacete desse, pode comprar ó Inclusive, eu pedi pra pôr esse serinho da Master aqui, porque eu achei que ficou mais chique ainda ó, MasterMotos Né, quem não conhece, não sabe que MasterMotos é o nome de uma loja, pode achar que Master de ser um capacete top E ele é mesmo, é isso aí galera, ó, vamos ficando por aqui turma, até o próximo vídeo, fui! Tchau 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 Tchau